Olá, vamos ser felizes! Isolamento social. Eu fiquei hoje, depois da minha atividade física, durante a atividade física, perdão, eu fiquei refletindo sobre isso e vieram alguns insights e eu quero compartilhar com vocês, para vocês analisarem o que vocês pensam, a reflexão que vocês fazem. Muitas pessoas estão chateadas, tristes, com raiva, por causa do isolamento social. É uma necessidade, nesse momento, por causa do Covid-19, mas o fato é que eu fiquei exatamente refletindo sobre isso. Nesse momento, é quase que uma obrigação para a gente preservar a própria vida, cuidar da própria vida e cuidar do outro, cuidar da vida de outras pessoas, que nós realmente olhemos para dentro e possamos realmente cuidar da nossa vida e fazendo esse isolamento social, mantendo um distanciamento social. Mas, o que eu fiquei pensando foi o seguinte, antes do Covid-19, antes do Covid-19, antes dessa quarentena, que nós não tínhamos o distanciamento social, não era obrigatório esse distanciamento, esse isolamento social, como é que você vinha vivendo? Porque eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Para para analisar, numa mesa de jantar, numa mesa de almoço, famílias ou amigos, o que a gente via, na maioria das vezes, eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que é todo mundo, mas o que a gente via, na maioria das vezes, quatro, cinco, duas pessoas sentadas numa mesa de almoço ou de jantar, quatro, cinco, oito pessoas, famílias, amigos, casais, e as pessoas com celular na mão, tá certo? E digitando WhatsApp, respondendo e-mail, mexendo com redes sociais, com Facebook, com Instagram, seja lá o que for. Agora, eu te pergunto, isso era conexão? Isso era relacionamento humano? Isso era relacionamento social? Para para analisar. E aí eu fiquei pensando exatamente isso, hoje na minha corrida, nós já estávamos com um distanciamento social, há muito tempo, então não foi o Covid-19, antes nós tínhamos uma oportunidade de ter um relacionamento humano, de ter um relacionamento social, de ter um convívio social com a família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus amigos, e de sentar numa mesa de jantar ou de almoço, por exemplo, olhar nos olhos e conversar, se relacionar, ter um relacionamento humano, tá certo? Ter um convívio social, e nós não tínhamos isso. Por quê? Porque nós estávamos desconectados completamente das pessoas. Nós vivíamos uma desconexão total, tá certo? E achando o quê? Digitar WhatsApp, responder e-mail, ficar conversando através de Instagram ou Facebook, isso é relacionamento humano. Isso não é relacionamento humano, não é? Então, o que eu fiquei hoje, na minha corrida, na minha atividade física, pensando foi exatamente isso. Esse bichinho, chamado Covid-19, é lógico que ele está me desconfortando, me desconfortou muito, mas o que eu fiquei pensando é o seguinte, agora eu estou morrendo de saudade das pessoas, querendo me relacionar com as pessoas, querendo abraçar as pessoas, querendo beijar as pessoas, não é? E não posso fazer isso, tá certo? Nesse momento eu não posso fazer isso. Agora, o que me chamou a atenção é, que de alguma forma, esse bichinho Covid-19, mesmo com isolamento social, que é uma obrigação, tá certo? por respeito à vida, as pessoas estão achando um jeito. Que achando um jeito? De se conectar com as pessoas queridas, tá certo? De se relacionar com as pessoas queridas, mesmo em isolamento. Então, o que eu tenho visto, são as pessoas encontrando maneiras, de estar conectado com o pai, com a mãe, com o amigo, com o irmão, com, não importa, com as pessoas que estão distantes, e que não podem ter o contato social, não pode ter o convívio, né, social, mas as pessoas estão encontrando uma maneira, de estar conectadas, mesmo que distantes, mesmo que isoladas umas das outras, elas estão conseguindo encontrar maneiras, de se conectar. Então, o que eu fico pensando, eu vou repetir, nós já estávamos desconectados das pessoas, antes do Covid-19, tá certo? E esse bichinho, na verdade, ele fez com que nós começássemos a olhar, para o que realmente é importante, e olhar para o que realmente é importante, por exemplo, o convívio, o relacionamento humano, isso é importante, tá certo? E agora, provavelmente, provavelmente, quando acabar o Covid-19, quando acabar a quarentena, talvez, a gente tenha aprendido uma coisa, tá? Que relacionamento humano, não é rede social, relacionamento humano, não é ficar digitando WhatsApp, relacionamento humano, não é ficar sentado numa mesa, de jantar com amigos, com família, com o casal, e digitando WhatsApp, ficar conversando por rede social, tá certo? relacionamento humano é olhar nos olhos, é se conectar de coração com coração, e conversar, tá certo? Se relacionar afetivamente, psicologicamente, emocionalmente, com as pessoas que estão no seu entorno, então, eu espero que, esse bichinho, Covid-19, tenha ensinado isso pra gente, né? Nós já estávamos desconectados, nós já estávamos em isolamento social, há muito tempo, tá certo? Ele simplesmente veio, sacramentar uma coisa, vida que nós já estávamos vivendo, antes dessa quarentena, antes desse bichinho do Covid-19, e tomara que ele tenha ensinado, o que realmente é importante, e que a gente possa, a partir de agora, deixar celular de lado, deixar computador de lado, deixar tecnologia de lado, quando estivermos, frente a frente, com pessoas, com seres humanos, e aí, cuidar desse relacionamento, se relacionar com essa pessoa, da forma como nós merecemos, que ela merece, que eu mereço, que você merece, da forma como nós merecemos, pensa sobre isso. Gratidão!